Adubação por sistema é um processo de adubação que leva em consideração não só a cultura presente, ela leva em consideração o conjunto, a sucessão ou rotação de cultura para definir a adubação para o conjunto, para o sistema. No Brasil, em função do tamanho, clima, da altitude, existem uma série de sucessão e rotação de cultura onde entra a soja. No sul, bem no sul, a sucessão soja-trigo, mais aqui no Paraná e no Mato Grosso do Sul a soja-trigo e hoje a soja mais o milho-safrinha e depois o trigo. Mais no centro, no centro-oeste, Mato Grosso, entrando hoje a soja no verão, o milho-safrinha e em algumas situações o feijão. Então, isso aí são alguns dos exemplos de sucessão e rotação que acontecem no Brasil. Em sistemas de produção, a gente deixa de olhar uma cultura isoladamente e começa a trabalhar melhor as culturas que estão inseridas nesse sistema. Levar em consideração, por exemplo, que a gente sabe que a soja é uma espécie que aproveita muito do adubo residual da cultura interior. Então, essa é uma premissa que deve prevalecer para a definição da adubação para o sistema. Especificamente no caso do nitrogênio, nós temos o processo de fixação biológica pelas bactérias que acaba atendendo toda essa demanda, não sendo necessário aplicar fertilizante mineral nitrogenado para a cultura da soja. Então, a interpretação do sistema não leva em consideração só o resultado da análise de solo. Ela leva em consideração um conjunto muito grande de formação. Extração da cultura, o sistema da rotação, o tipo de cobertura, a posição geográfica, o comportamento dos diversos materiais para a definição da adubação. Apoio Iara, líder mundial em nutrição de plantas.